Fala meu povo, vim mostrar pra vocês minha coleção da Rebel Heart Tour da Madonna Eu sei que eu já mostrei a maioria disso daqui, só que como entrou o vinil, a gente faz um vídeo especial pra Rebel Heart Tour E quem quiser ver, vê tudo juntinho num lugar só Então a gente começa com o CD, eu sou apaixonado pela foto da Rebel Heart Tour Não adianta reclamar, ela é uma boa foto pra show, pra um álbum ao vivo, ela é maravilhosa De novo, vou falar pela milionésima vez, se você tá reclamando disso, vai olhar pra capa da Confessions, da Stick, principalmente da MD&A Aqui é ela no palco, né? Ela no telão Tá vô MD&A nem isso, MD&A na foto do espelho Rebel Heart Tour CD duplo, tem o show quase completo Só não tem as faixas dos interludes, o que é uma ironia absurda, né? Porque os CDs que acompanharam as versões da Confessions e da Stick Eles vinham com o interludes e não vinham com o show Até hoje, só a MD&A Tour permanece a única turnê da Madonna que teve o áudio completo lançado em CD Só, mas nenhuma outra Bom, a Madame X teve a trilha inteira no streaming, então em CD físico não existe Duas mídias, dois discos 11 faixas pra cada lado O disco 1 fica com Rebel Heart Tour Intro, Iconic Bitch, a Madonna, Burning Up, Raio Hora com Vogue, Devil Prey, Body Shop, True Blue, Deeper and Deeper Heartbreak City e Like a Virgin O disco 2 com Leaping for Love Lazy Labonita, Dress You Up, Queen to the Groove Rebel Heart, Music, Candy Shop Material Girl, Avion Rose, Unapologetic Bitch, Holiday e a bônus de Like a Prayer O nosso, isso aqui é um AA5000 Lançado lindamente no Brasil Madonna Rebel Heart Tour Essa foto que eu continuo achando que se não tivessem tirado essa, isso aqui teria sido a capa De novo do telão Vídeo da abertura, então graças a Deus por essa foto Imagina isso aqui, se não é a capa do Rebel Heart Tour, tá? Vocês reclamam disso? Poderia ter sido isso, então não reclama não Disco 1 Vira pra cá, disco 2 Madonna Rebel Heart Tour Tô mega ansioso pra começar a Celebration Tour Na esperança que ela realmente venha ao Brasil Ou que ela venha perto, que eu possa assistir a Celebration Tour Acho um encarte muito bonito Gosto muito da sobreposição de texto com fotos do show Madonna Rebel Adoro essa foto com music Vou chegar nela, deixa eu ver E aqui vem crédito Rebel Heart Tour Madonna Engraçado que tem Madonna duas vezes Lógico, três Madonna, Madonna Aí tem o logo, Rebel Heart Tour Logo da Madonna Tem o Rebel Não tem o Heart É Bom, se não tivesse botado o nome dela quatro vezes Quem sabe caberia Mas aí não seria a Madonna, né? O DVD nacional No Brasil só lançou CD e DVD não lançou mais nada É a mesma arte Madonna Rebel Heart Tour Rebel Heart Tour intro Iconic, beat a Madonna Burning Up, Hollywood, Devil Prey Aí vem com o interlude de Messiah Aí vem direitinho, igual ao CD Body Shop, Tribune, Deeper and Deeper, Heartbreak City, Like a Virgin Aí vem o interlude de Sex Aí acompanha Limit for Love, Liza Bonita, Dress You Up, Into The Groove, Rebel Heart, Illuminati, Interlude E termina com Music in the Shop, Manchester, Girl of Yon Rose, Napolajari Beach Holiday Em especial vem um trecho de Tales of A Clown que é uma pena Porque foram dois shows completos que ela gravou por inteiro e jogou tudo no disco Like a prayer É por isso que eu defendo que ela realmente gosta do projeto Madamax Porque a Madonna joga as coisas no disco com muita facilidade E Madamax ao invés de jogar fora porque não prestou, ela gravou tudo de novo no chato vazio O DVD é um AA 10 mil Por ser vídeo é vermelho Madonna, Rebel Heart Tour Quando você abre aqui na verdade tem a foto toda Graças a Deus que acaba Gente, olha só, pra atacar uma Madonna Um Rebel Heart Tour aqui Um Rebel Heart atuado na bochecha Que nem fizer um berute de peixe Não custava Tá? Não reclamem Mesmo encarque Só que com fridão pro DVD Lindo Não é feio não, o encarque é bonito pra caramba Rebel Heart Tour O primeiro DVD que eu tive Ele veio da França por algum motivo Que eu comprei na bolsa da Inglaterra Aí veio com essa etiqueta em azul 2 horas de concerto ao vivo Bônus Um trecho de Tio Zava Clown O que é curioso Não sei se dá pra ver na câmera Dá pra ver um sombreamento Um amassadinho Tá vendo? Em concert Me amassado Porque não é uma amassada A etiqueta original tava por baixo Mas na França É, vai entender E pra piorar, cortaram errado, né? Porque tem essa tarja vermelha aqui, né? Aí cortaram na tarja E o meu não é o único Teve mais gente que recebeu assim Eu teria ficado puto Só que graças a Deus Atrasou tanto Que a Amazon mandou outra E quando mandou outra Mandaram certo Então eu fico feliz Que assim Vocês sabem que eu adoro medição com erro Então tendo certo Tendo com erro Eu fico feliz da vida Se eu tiver só com erro Mesmo conteúdo Não muda nada Mesmo estampa do disco Madonna, Rebel Horror Tour E o mesmo encarte Só aqui Desenhado Pro Blu 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 Inclusive aqui o Rebel O deveria ficar no meio, né? É mais quadrado É mais parecido com o CD Me faz ter a impressão De que ele foi adaptado Pro DVD Que é compridão Porque o do Blu Ray E o CD São mais quadrados Tem umas dimensões Pouco próximas Bem mais Dica do DVD Dica do DVD De que fez de passagem E aí mandaram Certo Rebel Horror Tour Embalagem slim Fininha Do jeito que eu adoro A etiqueta Unstoppable O DVD também tinha Mas eu perdi O CD também teve New York Times 2 horas Do The Rebel Horror Tour Também tem um Excerpto de Tears of a Clown Mesmo show Mesmo tudo igualzinho A diferença é que Aqui pelo menos É grande Que preenche bem o espaço Aqui não dá pra preencher Bem o espaço Mesma coisa Gente Não muda porra Nenhuma Só mudou a etiqueta Etiqueta que era exclusiva Pra França E o fato Que cortaram errado Mas a mesma Coisa Mesma 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 Coisa Mas vamos falar Da criança da hora Que é o vinil Que pegou todo mundo De surpresa Porque a Universal Music Lançou por conta própria É oficial Com certeza É oficial Não duvidem disso não Só que foi a Universal Music Que lançou Não foi ela Que ela voltou pra Warner Só que como pertence A Universal Rebel Horror Tour A Universal decidiu Lançar o vinil E uma coisa que eu fiquei curioso Que eu pensava assim Que músicas que eles vão botar E eles foram na coisa mais óbvia Eles pegaram as 14 faixas Do CD que acompanhava o combo O combo de CD com DVD E o combo de CD com Blu-ray Que vinha com menos faixas Às vezes vinha com 22 Vinha com 14 Eles usaram as mesmas 14 Mas gente Pelo amor de Deus Essa capa aqui No tamanho de um vinil É a coisa mais linda do mundo Dá quase vontade de comprar outro Só pra poder moldurar essa A gente gasta menos dinheiro Na imprimência Aqui no tamanho de quadro E moldura Eu acho Eu acho nina Não adianta Eu não sei dizer exatamente Por que que eu gosto tanto Eu não sei se foi porque Realmente fotografaram ela Num momento de dança Então Ela realmente tá ali Se apresentando Não são essas capas ensaiadas Que ela fez Nas últimas turnês Eu adoro essa capa Eu adoro a composição Título E nesse tamanho Ficou tudo perfeito Amazona Rebel Heart Tour E ele é lançado pela Mercury Porque a Mercury Comprou a Eagle Rock E Universal Music Group Maverick Live Nation Vem de 2022 É a mesma arte Tá vendo Aí o LP1 Lado A Vem com Rebel Heart Through Intro Corte de desperdício Você já tá arrancando Oito músicas fora Por que que você vai manter A introdução Iconic Beach Amadona Burning Up O Lado B Com Holy Water De Vogue Devil Prey Deeper and Deeper Heartbreak City O 2 vem com Só 3 de cada lado Live For Love Let's A Beat A Rebel Heart E Candy Shop Anapolidia Beach A Holiday Eu adoro o fato Que ela soca Candy Shop Em tudo As fãs de Confessions Ficam malucas Com isso Eu morro de rir Da energia caótica Da Madonna Em relação A Candy Shop Quando a gente abre A gente tem um gatefold Bonitão Reproduzindo a página Do encarte E aí eu fiz uma coisa Eu inverti os envelopes Por que? O envelope do disco 1 É esse Mega aleatório O envelope do disco 2 É esse Com essa foto Então eu achei Que fazia mais sentido Começar por aqui Aí eu troquei Até porque Não tem descrição Do que que é Disco 1 e disco 2 Aqui Aqui a gente tem Essa foto isolada Inteira De novo Poderia estar escrito Só Rebel Heart Tour aqui Então não reclamem E aqui tem os créditos De tudo De Iconic Até Holiday Aqui é o crédito Aqui é o crédito Da turnê Dos lançarinos Da banda Dela A página do Rebel O que eu acho Uma ironia absurda A página gigante De Music Porque Music Não tá no vinil Mas tudo bem E aqui os créditos Do show Ah e a etiqueta Pela primeira vez No vinil Apresentado em Swirl Misturado Do roxo Eu troquei Sendo Completilhando Apollo Jets Achei que ficou Muito mais legal Isso aqui Seu disco 1 Gente Olha que Mídia linda Do cacete Olha que Discão lindo Olha que Coisa Bonita Vem com a Descrição Das faixas Ainda vem A duração Aí você vê 4 minutos Para a introdução Do Rebel Heart Colhora Convogo Devil Prey Deeper in Deeper Heartbreak City E o curioso É que eles Usaram as duas Cores O disco 1 É vermelho Ainda combina Com isso aqui Ainda teve esse motivo Porque aqui Botei a foto Vermelha Porque pro vinil Eles usaram Alternado No combo Que vem com as 14 faixas É alternado Porque o disco Do áudio é roxo A estampa Como é mostrando CD E o disco Do vídeo é vermelho Então quando você Tem o combo DVD e CD Ou Blu-ray CD Você tem um disco Com a estampa roxa E um disco Com a estampa vermelha Porque um é vídeo E outro é áudio Então como a quantidade De faixas é a mesma Eles mantiveram Um disco com a faixa vermelha E um disco Com a faixa roxa Lado C Leave me for love Lays a bonita Rebel Heart E o lado D Candy Shop One Apologiary Bitch E Holiday Esse disco lindo Pra cacete E o áudio dele É muito bom Tá muito bem prensado O master Tá muito bem feito Qualidade Tá maravilhosa É muito lindo Dá pra ficar olhando Ainda mais quando bota Na luz assim Bota um Tacando um flash No meio dele Olha como brilha Coisa linda Da minha vida Galera De novo Fiz o vídeo Só pra mostrar o vinil Comprei pela iMusic Até que tá relativamente barato No site da própria Universal Music Viu Assim Claro que eu paguei Mais barato Pelo iMusic Mas o frete Da iMusic Anda meio caro Dá pra mais de 100 reais Assim Ainda sai É aquela coisa Ainda sai mais barato Do que comprar aqui Mas Já não O Rebel Heart Não sei se sairia Se bem que a iMusic Agora aceita Pix E parcelamento No cartão brasileiro Então Né Tá ficando cada vez melhor De comprar da iMusic É isso daí Madonna Rebel Heart Até a próxima Tchau